Olá pessoal, vamos continuar nosso jogo aí Broadbunner e agora a gente vai fazer o quinto altar de rituais vamos aí fazer todos esses ritual estamos no quinto 1ª lâmpada e vamos para o labirinto 2ª lâmpada esse daqui lembra os primeiros labirintos 1ª lâmpada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos abrir então a porta para o outro lado. Tchau. 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 Se você matar ela, o bicho já está eliminado. Sim, porque é ela que dá vida para você. Aplausos. Aplausos. Opa, ela está! Aplausos. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amada. 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 EPMG. . . . . . . . . Eu chamei ele pro mesmo tempo. . Uma parte você toca em cima e ele aparece. A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso aí pessoal, terminamos aí mais um altar de sacrifício, um labirinto E agora a gente vai voltar lá no sonho do passador e até o próximo vídeo